Olá, bem-vindos à minha garagem. A escultura desta semana deu-me particular prazer a fazer porque fez-me viajar aos meus tempos de criança, aos anos 80, quando à noite podíamos ver na televisão uma novela brasileira que se chamava Rock Santeiro. Então, a escultura desta semana é do ator brasileiro Lima Duarte protagonizando a Senhozinho Malta, um autêntico figurão das novelas brasileiras. Espero que gostem. Vejam o vídeo até ao fim para poderem ver as várias etapas do que é fazer uma escultura destas. Não se esqueçam também de acompanhar o meu trabalho no Instagram. Vou colocar agora aqui o meu Instagram. E também não se esqueçam de subscrever o meu canal no YouTube, ligar o sinozinho das notificações, está bem? E é isso, ok? Se quiserem que eu faça uma escultura em especial de alguém, de um outro ator ou alguém conhecido, seja português, brasileiro, não interessa. Deem-me as vossas opiniões. Eu terei todo o prazer em tentar enquadrar dentro da minha planificação, ok? E obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau